Nós estamos no local onde tudo aconteceu. Olhando assim, não dá para imaginar que este córrego tranquilo, com águas calmas, tenha provocado toda essa situação. O motivo foi uma chuva que aconteceu aqui na cidade de Sorocaba. O homem de 71 anos, o Sr. Benedito Prestes, não resistiu após ser levado para o enxurrado. Quem olha, não consegue imaginar que um local desse possa oferecer perigo a alguma pessoa. O aposentado descia aqui pela rua Doutor Américo Figueiredo, que fica na Zona Oeste de Sorocaba, com um carro. Ele estava bem nesta rua, descendo. O que o Sr. Benedito ia fazer? Ele estava indo em um mercado que fica um pouco mais acima. Momento em que chovia muito aqui na cidade. O Sr. Benedito pega o carro e ele resolve, então, passar por esta ponte que estava alagada. Ele vem com o veículo e bem aqui o carro acaba afogando. O Sr. Benedito ficou olhado, água para tudo quanto é lado, não conseguia sair do carro. Ele sai do banco do motorista onde ele estava e vai até o banco do passageiro. Abre o vidro e ele fica esperando socorro. Algumas pessoas acompanhavam toda a situação bem perto de onde está aquele carro do trânsito. Só que elas não podiam chegar perto, por causa do risco era muito grande. Para você ter uma ideia da força da água, olha só a tubulação como ficou, a lateral da pista. Está tudo desmoronando. É até um perigo para a gente ficar aqui. O Sr. Benedito fica esperando ajuda no banco do passageiro, do lado de fora do carro, praticamente. Quando vem um galho da árvore, naquele sentido, tudo alagado, estava cheio de água. O galho vem descendo, presta atenção nessas imagens. O galho vem descendo rápido por causa da força da correnteza e o galho acaba atingindo o Sr. Benedito de 71 anos. O Sr. Benedito, ele é arrastado pela enxurrada para baixo. Ele é levado, desaparece. Pessoas que acompanhavam entraram em desespero porque elas não podiam fazer nada. Não podiam prestar esse atendimento, essa ajuda ao Sr. Benedito porque era um risco para todos que estavam aqui. Esta região, segundo alguns moradores, é uma das regiões mais precárias aqui de Sorocaba. Diz que toda vez que chove, a história é sempre a mesma. O Sr. Benedito foi arrastado junto com o carro por aproximadamente 700 metros. Nós estamos aqui do outro lado. O corpo dele foi encontrado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, bem próximo àquela bananeira. Foram mais ou menos 17 horas de buscas para poder tentar encontrar o homem de 71 anos, o aposentado, que foi arrastado. O pessoal do Corpo de Bombeiros, eles pararam durante a noite, durante a madrugada, as buscas, e retornaram no outro dia cedinho. Foi bem no começo, já do trabalho, que eles encontraram o corpo do homem. Olha, chama a atenção que foram poucos minutos de chuva e a situação do córrego já é essa. Olha só como ele está enchendo rápido. Já já ele começa a transbordar toda essa água. No momento em que aconteceu aquela chuva forte aqui em Sorocaba, toda esta área onde eu estou, ela ficou toda lagada, ficou toda embaixo de água. Foi até lá em cima, perto daqueles estabelecimentos comerciais. Inclusive o rapaz até pintou a parede que estava manchado, né, do nível da água. Ele conversou com a gente agora há pouco. Rapidinho, rapidinho mesmo, como esse rio, esse córrego, ele enche. É impressionante. Choveu um pouquinho, a situação aqui já é de alerta. Nós estamos chegando na casa de uma família que praticamente perdeu tudo. Para você ter uma ideia, essa parte mais amarelada da parede é onde chegou o nível da água, que invadiu toda a residência. E aqui dentro da casa, a cena é impressionante. Olha só como ficou a cozinha da casa desta família. A cozinha está completamente destruída. Tem até o brinquedo que pertence a uma criancinha de 5 anos que mora aqui na residência. Não tem energia, não tem luz. O senhor Damião, que é o dono da residência... O senhor Damião, chega aqui para conversar comigo. O senhor mora há muito tempo nessa casa? Moro há 8 meses. O senhor não sabia que aqui tinha esse problema? Quando chover... É, quando chove, eu entrei aqui pagando aluguel de 500 reais e a mulher dona da casa não explicou que alegava, né? Eu estou vendo aqui, o senhor perdeu tudo que o senhor tinha na casa? Tudo, perdi tudo, né? Praticamente tudo. O que mora na residência? É eu, esposa e 5 crianças. 5 crianças, que coisa, hein? Que situação essa família também está vivendo. Salvei 3 crianças que estavam dormindo de casa, cheguei em tempo. Graças a Deus, foi uma vitória na minha vida. Perdei tudo, mas sou vitorioso em saber que eles estão vivos com nada. E agora, como será a vida do senhor daqui pra frente? O senhor pretende fazer? Eu estou esperando aqui a oportunidade do prefeito, alguém que vier ajudar, né? Porque eu trabalho de ajudante em pedreiro e... Enfim, estou com a esposa, assim, criança, beleza, na rua. Segundo as pessoas que moram, né? Bem próximo do córrego, eles estão pretendendo marcar um protesto se nada foi feito nesta região. O senhor Benedito não foi a primeira vítima. Segundo ele, seis pessoas já morreram só com esses alagamentos que acontecem nesse ponto onde nós estamos.